Música Segundo a mãe da universitária, Sara Ferreira dos Santos, de 20 anos, saiu da casa no sábado à noite onde morava no bairro Lago Azul, Zona Norte, para ir a uma festa com amigos e não voltou. Me ligou dizendo que ia para a festa, que retornaria, mas infelizmente ela não retornou mais. A jovem foi encontrada na manhã desta terça-feira no ramal do Peri, no Santa Itelvina, com perfurações pelo corpo e sinais de estupro, segundo a polícia. Ela foi sepultada hoje neste cemitério no Tarumã. Ontem eu soube e quando eu vi a foto, eu sabia que era minha filha. Eu vi a tatuagem que ela tem no ombro escrito o nome do filho dela, do Vitor, e também a outra. De acordo com Gerlanda, a irmã dela, por parte de pai, Juliana de Oliveira, de 14 anos, que também estava desaparecida, foi encontrada no bairro Petrópolis, Zona Sul. Sara deixa um filho de dois anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.